Você já parou para contemplar a enigmática maneira como os gatos pedem desculpas aos seus tutores humanos? Essas criaturas ancestrais, envoltas em mistério, magia, são conhecidas por sua independência e, por vezes, um toque de arrogância. No entanto, sob essa fachada altiva, reside um coração generoso e afetuoso que, quando ferido, busca a reconciliação de sua própria maneira peculiar. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante e mística, onde desvendaremos os sinais que os felinos usam para expressar seu arrependimento e amor. Imagine a cena. Após um pequeno desastre, talvez um vaso quebrado ou uma noite de travessuras, seu gato se aproxima com um olhar que parece carregar a sabedoria de mil vidas. O que você não sabe é que ele está prestes a se redimir. Um dos primeiros gestos que você pode notar é o suave e hipnotizante ronronar. Ao se aconchegar no seu colo, seu gato transforma o espaço ao redor em um santuário de paz, como se dissesse, Perdoe-me humano, eu te amo mais do que palavras podem expressar. Mas não é só isso. Em um ritual quase místico, ele pode trazer uma oferta, um ratinho ou até um pássaro. Para nós, isso pode soar repugnante, mas para o seu gato, essa é a mais pura forma de amor e gratidão. Um presente que simboliza sua devoção. Esse gesto é uma dança ancestral, um eco dos instintos felinos que nos lembram que, na linguagem dos gatos, cada presente é um símbolo de arrependimento e carinho. Alguns felinos, em sua busca por perdão, se entregam a um comportamento quase submisso. Deitar-se de barriga para cima, com os olhos meio fechados, é como abrir as portas de sua alma para você. Esse gesto é uma vulnerabilidade pura, um convite ao toque e à reconciliação. Quando seu gato coloca sua cabeça sob sua mão, isso é mais do que um pedido de carinho. É uma súplica silenciosa de perdão, uma forma de dizer eu errei, mas estou aqui, pronto para ser amado novamente. É vital lembrar que, embora os gatos não compreendam as emoções humanas da mesma forma que nós, seus gestos falam alto em um dialecto que só os amantes de felinos podem entender. Eles podem não captar completamente o conceito de desculpas, mas suas ações ressoam com a essência do amor e do arrependimento. Cada movimento, cada olhar, é uma peça do quebra-cabeça emocional que nos une a esses seres místicos. Como tutores, é nossa responsabilidade guiá-los, ensinando-os a navegar pelas complexidades do nosso mundo humano, enquanto aprendemos a interpretar suas formas de comunicação. Se um gato se desvia de seu comportamento habitual, oferecer amor, compreensão e treinamento gentil pode abrir um caminho para uma convivência harmoniosa. Em suma, os gatos têm maneiras surpreendentes e únicas de expressar suas desculpas. Se você é um amante desses seres fascinantes, não perca a chance de se aprofundar no entendimento de suas emoções e comportamentos. Vamos juntos explorar este universo místico e mágico, onde cada pelo e cada movimento contam uma história de amor, arrependimento e, acima de tudo, conexão. Agradecemos por acompanhar esta jornada até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Amiguinhos Pet Antônio Melo para mais conteúdos fascinantes sobre esses companheiros extraordinários. Vamos juntos aprender e fazer com que nossos amiguinhos se sintam amados e cuidados como merecem. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios do mundo felino.